Oi, eu sou o Nipper, Nipper Boaventura, eu toco guitarra e baixo no Ligo Q Talent. Sou o Rafael, eu toco bateria, baixo e guitarra. Theo Vanderloo, eu toco guitarra e baixo. Sou o Jonathan, eu sou vocalista. Meu nome é Jean Dolabella, sou baterista, guitarrista e baixista do Ligo Q Talent. Meu primeiro show foi em Erechim, uma cidade natal, o show do Patufu. E eu fiquei meio apavorado, foi a primeira vez que eu saí, eu acho, que eu fui num rolê. E foi o Patufu, na época ao nível. Cara, o primeiro show que me impressionou, que eu assisti na vida, foi o Hush, em Porto Alegre. Cara, eu acho que foi Come As You Are, do Nirvana. Foi essa. Tudo errado. Errado, mas eu acho que foi essa. Cara, antes de tocar bateria, eu comecei a tocar violão. E a primeira música que eu aprendi a tocar foi Asa Branca. Mas, na bateria, eu acho que foi, cara... Acho que foi You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Tinha um amigo meu do prédio, tinha comprado uma bateria e... Eu nunca tinha visto uma bateria na minha frente. E eu ficava na casa do cara, impregnando. E aí, eu ficava tocando aquele... Ficava tocando isso o dia inteiro. Então, acho que foi essa. Intercendent Metallica. Pain Lies on the Riverside, do Live. Cara, é difícil falar da primeira música que eu aprendi a tocar, pelo seguinte. Eu comecei muito cedo, batendo nas panelas da minha mãe. E eu tenho quase certeza que... Bom, deve ter sido alguma coisa do 14 Bis, que meu pai, na época, trabalhava com eles. Algo do tipo, assim. Mas eu não consigo falar a primeira música, de fato, assim, mesmo. Porque eu era bem novo mesmo, assim. A primeira música que eu fiz se chama Reparei. Inclusive, eu tenho a frase dela tatuada com o braço. E a primeira frase de música também que eu fiz aqui, foi ela. E chama Reparei, da minha antiga banda Pound Down. A primeira música que eu fiz foi uma música de uma banda que eu tinha de metal. Que chamava... Bom, fiz em conjunto, né? Não fiz sozinho. Mas fiz boa parte de uma música que se chamava In My Mind. Da banda que eu tinha que se chamava... Mentally Blind, na época. Cara, pode ser N.I.B. do Black Sabbath. Pô, acho que InterCM é do Metallica. Quando eu era moleque, eu ouvia o Black Album e... Eu sempre pensava que eu queria ter feito qualquer música do Black Album, do Metallica. Então, eu acho que... Talvez qualquer uma do Black Album. Kokomo, do Beach Boys. Cara, essa eu sabia que você ia perguntar. O melhor show, eu acho que foi o Rasmatazza em Barcelona na última turma. Eu diria que foi o show de Curitiba que a gente fez com o Foo Fighters e o Queens of Stone Age. Foi incrível. O dia tava incrível. O clima tava incrível. A atmosfera incrível. Público. Palco. Som. Tava tudo mágico, assim. Foi incrível esse show. O melhor show... Cara, o Rock in Rio foi incrível, mas o Lollapalooza do Chile foi espetacular, assim. Foi um show... Foi incrível. É difícil falar, porque a gente teve a sorte de ter feito shows muito fodas, né? Então, o do Maracanã... A turnê inteira com o Foo Fighters foi incrível. Mas o do Lollapalooza do Chile, talvez, é assim, o primeiro que me veio na cabeça. Porque a gente tinha acabado de fazer cinco shows com o Foo Fighters no Brasil. E logo depois a gente fez o Lollapalooza do Chile. Então, a gente tava assim, já tava no gás, entendeu? Chegamos lá, foi incrível. A gente fez um show em Curitiba, abrindo pro Foo Fighters. Eu acho que foi, pra mim, o mais libertador, assim. Em termos de performance. Tipo, de esquecer e apagar tudo que tá acontecendo no entorno e só deixar a coisa acontecer. O melhor show difícil de falar, cara. Eu teria que escolher, sei lá. Vai, eu acho... Caralho, muito difícil de falar. Vou chutar um, vai. O show do Maracanã com o Foo Fighters, eu acho. Não, mentira. O da Pedreira com o Foo Fighters. Se a gente tocar no Eagle Kill Talent abrindo com o Foo Fighters na Pedreira. Foi muito foda. Cara, não teve o pior, cara. Teve menos favorecidos. Cara, não teve o pior, porque até os com menor estrutura e menores tiveram uma coisa muito especial neles, assim. Não consigo listar um pior, não. O pior foi num festival, que eu prefiro não citar o nome. Foi no ano passado, no final do ano passado. Cara, não sei se teve um pior, cara. Tiveram alguns estranhos. O que eu fiz com a reação em cadeia muitos anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul. Que eu não lembro da cidade. Mas que não foi legal. Cara, sei lá, o Metallica tocando Searcher. Veio na minha cabeça agora isso. Metallica, com certeza. James Hatfield. Just To Call Your Mind. Acho que é uma música que tem a ver com eles, talvez. Ah, eu acho que eu... Talvez gostaria de ver o Mofford & Sons. O que fica diferente, né? O que eles fariam? Talvez isso. Cara, se eu jogar no Eddie Vedder vai ser muito clichê da minha parte, né? Mas acho que seria ele, assim. Eu ia ficar bem feliz. Porra, cara. Eu fico felizão, assim, de ver o molecada fazendo os... Drum cover, assim, das coisas que a gente tem comigo. Até isso já fica amarradão, né? Pô, ia ser muito foda se eu visse, sei lá, uma... Às vezes um artista consagrado, talvez. Um... Sei lá, um Full Fireers tocando uma música do Eagle to Talent. Isso é surreal. Isso é foda. Isso é surreal. Isso é surreal. Isso é surreal. Isso é surreal. Cara, esse é um do vídeo tantas, cara. Vikings. Acho que é a arma que eu mais espirmo de todas. Filme, cara. Eu tô começando a entrar no... Nesse ambiente, nesse universo das séries, assim. Ensina-me a viver Filme Ah, tem tantos Interestelar Série Porta de fundo Cara, eu sou muito fanático por seriado Eu assisto um monte, mas eu acho que vou ter que falar O Game of Thrones Estranho de vikings, porra, boa Last Ride Provavelmente tem a FHV Pô, atenção de Game of Thrones Cara, difícil, hein Eu acho que Eu tô tentando imaginar uma cena Assim, de batalha épica Com Sublimated Rolando Tu assiste também? Pô, Stark, né? Cara, eu acho que é a versão acústica de We All Acho que ela caberia bem, assim Como uma opção Um Sempre que você chegar num hotel Você bate os lençol, os travesseiros e tudo mais Nos hotéis mais ou menos Pra não pegar bad luck Dois Se alimenta Toma muita água É conselho de tiozão, né? Mas aqui é Hoje em dia é isso mesmo Se alimenta bem Apesar de todas as guloseimas e coisas gostosas que vêm por aí Toma muita água Três A terceira dica eu acho que é ter muita paciência Porque normalmente você tá Você tá num processo com a sua banda Tá, tipo, em um lugar controlado Quando você cai na estrada São várias variáveis Várias variáveis Que podem complicar as coisas pra todo mundo As pessoas são diferentes Então você tem que ter muita paciência E entender muito os seus parceiros E tentar fazer a máquina Não Todas as engrenagens da máquina funcionarem Mesmo com as arquecidades Uma é Deixar todas as manias em casa Ter paciência Muito mais paciência do que o normal E Cara, eu diria Desapegar um pouco De um monte de coisa Desapegar de bastante coisa Pelo menos temporariamente Nunca coma Quindim Quando eu for viajar Leve o menos Leve a menor bagagem possível Porque eu sou o cara que perde tudo Tipo, agora a turnê A sazona que a gente fez Eu perdi No primeiro show Eu perdi todas as minhas Meu kit de higiene Então leve Leve menos Opte por menos Menos é mais E Cara Fique com teu Spotify Em dia Pra poder Ouvir Teus músicas preferidas Eu aprendi Eu aprendi Que Você Respeitar O espaço De cada um Então assim Mesmo você Vou falar assim agora Especificamente do Eagle Q Talent A gente é muito amigo A gente já tem uma convivência Muito foda Mas Eu acho que eu aprendi muito A respeitar O espaço De cada um Eu acho que é muito importante Que cada um tem suas coisas Suas Seu jeito Sua personalidade E tudo mais Eu acho que Lidar com isso E entender Até onde vai O espaço De cada um É fundamental Acho que isso é uma coisa Eu acho que O que mais Você Eu vou falar mais Tecnicamente Assim Como músico Ser Profissional No sentido de Cumprir As coisas Que você tem que cumprir De cumprir no dia Digo Que você tem que fazer De estar na hora Que tem que estar Na hora No palco Fazer O que você precisa fazer Para passar seu som É fundamental O que mais? Acho que eu aprendi muito A administrar Como é que eu falo Isso Que convivência Eu falei de convivência Ah cara Aprendi também Que o tempo Que as vezes Você acha Que você vai Ter É diferente Do que Do que realmente é Tipo assim As vezes Você espera Que você vai Vai Tá na estrada E vai conseguir Curtir muito mais Do que Do que realmente rola Ou Tipo sei lá Digo no sentido De As vezes Acho que O que eu estou Querendo dizer É mais administração De tempo Do que é que dá Para fazer Tipo sei lá Levei Três livros Mas na verdade Consegui ler um Ou nenhum Então acho que Administração Desse Desse tempo Que você espera Ter enquanto você está Em torneio É que eu estou pensando Se você estiver Fora do Brasil Compre um chip De telefone Porque senão A conta vem Um absurdo É Acho que Tentar Criar alguma Rotina De alguma forma Porque você fica Com seus horários Todos totalmente zoados Tem dia que Você tem que acordar Às 4 da manhã E tem dia que Você vai dormir Às 4 da manhã Então tentar ter Alguma rotina De comida Se der Alguma rotina De exercício Porque senão Você fica Completamente perdido E Comprar Lens Se humedecer O melhor show Que eu já assisti Foi Foi um show Do Metallica Óbvio Eu só tenho que Decidir qual deles Eu vi algum já Mas eu vi um Em Amsterdã Em 2004 Que foi Bem Bem foda Eles tocaram Umas músicas Que tocaram Pouquíssimas vezes Na carreira E tal Foi bem legal Melhor show Que eu assisti Cara Rage Against The Machine Rage Against The Machine É o melhor show Acho que De forma geral Assim Eu já assisti Eu tive a sorte De assistir Três shows Do Rage Against The Machine Um foi no SW O outro foi na Argentina E o outro foi Em Los Angeles Cara O do SW Foi incrível Posso falar dois? Teve um show Que eu fui Logo que eu mudei Pra Los Angeles Com o Diesel Na época Dois mil e pouquinho De uma cantora Que chama Jonathan Brook E eu fui assistir Meio que de A gente conhecia Um disco Eu lembro Na época Fui assistir De bobeira Foi Bem impactante Foi bem foda E um outro show Que mexeu Até com Cara Até com o jeito Que eu olhava Pra música O jeito de tocar E performance Ao vivo De banda Foi o show Que eu assisti Do palco Do Silverchair Em 2001 No Rock in Rio Que o Diesel Abriu Essa noite E a gente Ficou lá Pra assistir As outras bandas Esse show Do Silverchair Foi tipo Surreal Assistir aqueles Três moleques Fazendo o que eles Fazendo o palco Isso foi bem foda Caramba Cara Uma que eu Por enquanto Acho que existem Ainda A que eu acho Mais divertida De tocar É a Surger Gosto muito De tocar Essa música É um shuffle Porradão Bem legal Na história Putz Cara Por que Cara Eu vou pegar Do fundo do coração Eu vou dizer Que é o ano Do Metallica Porque O Metallica É Minha maior Influência E foi a primeira Música Que eu ouvi deles Então Eu escolheria essa Cara Foi Australian Crawl É O primeiro disco Que eu comprei Na verdade Eu Eu roubei Entre aspas Da minha mãe O Black Sabbath O volume 4 Ó Me vem duas Eu ficaria entre duas Ficaria entre Battery Do Metallica E Battlefield of Love Do William Craig É Acho que Death Magnetic Apesar de que Eu não acho Sentengue ruim Que nem todo mundo Fala Não Acho que Last Ride Então é isso